Isis Valverde abre álbum de fotos na Paraíba e exibe tatuagem na costela, se inscreva e deixe o like nesse vídeo para sempre receber mais conteúdos como esse. Isis Valverde agitou sua conta no Instagram ao compartilhar um álbum de fotografias de sua mais recente viagem a Paraíba, mais precisamente a Pedra do Altar em Barra de Santana. Nas imagens, a atriz é vista usando um bequini preto e um chapéu de palha, também revelando a tatuagem em sua costela. Que eu possa ser como a água nessa cachoeira repleta de pedras que é a vida, escreveu ela na legenda da publicação no Instagram. A sessão de comentários ficou repleta de elogios. É possível sentir a paz, comentou uma pessoa. Duas paisagens na mesma foto, brincou outra. Arrasando na Paraíba, adoro, acrescentou um terceiro. Esse foi o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui para sempre receber mais vídeos como esse. Até a próxima!